bom dia boa tarde boa noite gente estamos nós mais uma vez aqui com mais um tutorial do nosso amigo F2 para vocês né e dessa vez a gente vai falar de viga bi-apoiada com três cargas aplicadas angulares Ok então eu quero passar para vocês como vai ser essa viga vamos lá no nosso o Quest book aqui o que nos auxilia muito os nossos tutoriais a nossa viga vai ser desse jeito aqui ó Deixa eu mudar aqui para a cor preta para ficar mais mais melhor a visualização eu vou ter um apoio aqui o apoio aqui a nossa viga vai ser na horizontal e um apoio fixo aqui e as minhas cargas